Falar a verdade eu acho que não tô bem Às vezes só as vezes pela sua ligação Chapada em bolas, sabendo que você é o bem É um só, é um round só É um só contra o interior É um round só, mas faz 5 batidas, beleza? Aê! Já voltou a live aí? Um round só Então vem com nós, vem com nós Um round só Um round só Um round só É o bosta bosta contra o Fala Merda Eu posso ser o Fala Bosta Só que você fala merda o dia inteiro Hoje é o dia que eu vou matar O Louro José Maloqueiro Quero que você se foda rimando comigo E sabe que não paga Tá com um relógio cravejado ganhando bem da Ana Maria Braga É oito? Cacete! Tudo bem Quero que se foda meu camarada A Ana Maria Braga fez repém Oi eu só falo merda e quero que se foda você não é meu filho Só que eu já tô vendo que eu vou ter que desistir de ganhar e de fazer trocadilho Oi eu sou o Louro José Maloquei Você está ligado que escolha em inglês quer dizer choice Tá ligado né meu mano pelo menos o meu crânone vai dar legal microfone do The Voice Olha como que eu vou chegando então Pode dar uma risadinha Igual a botana se eu vou chegar nessa rima Você tá ligado mano que eu vou matar Bruno Lima então Eu sou mais do que inteligente Sabe que eu sou bem benevolente Eu sei que o Bruno tá na minha frente Mas porque que o irmão não tá presente Todo mundo tá se perguntando desse jeito Eu vou chegando agora meu domínio Tu vai ganhar derrota mas eu sou bom Então me dá uma Juliette de patrocínio Não você quer minha irmã pelo visto por ela você tá apaixonado Só que eu vou ter que te dar uma notícia Ela tá quase com a polo e vai ter que te deixar de lado Mas eu vou continuar Ela vai deixar de lado Você nem pode se estressar Você tem o Leozinho e tem o Siago Tudo bem Tudo bem Não tão bem assim mas vamos ver se tá tudo bem Ei, ei, ei Tudo bem mano O Apolo pode me deixar de lado Já que ele manda trocadilho Por que que ela não pode trocar de namorado Quase sacanou Eu vou passar a metade Tudo bem né camarada Que acorda a chuva pra essa garoa Porque ela não pode trocar de namorado Porque ela, ele tem fobão e também tem rima boa Ah Tudo bem? Quero que se goza Sabe quem é rango? Rima no comigo meu truto além disso O Apolo faz pastel de flango Você tá ligado agora que eu vou mandar pra esse povo Ele tem um voo bom e tem uma rima boa E pelo jeito ele tem um namorado novo Porque ele tem um namorado novo Porque ele tem um namorado que eu mando aqui na batida Volte da Silva acabando com a vida Eu tô te tratando essa bebida Eu nem sei o que te dizer mas não é não Se é questão de rimar falou do meu ou coco de botijão Quero que se foda Camarada sabe que é o Pinote Não é a toa que um coco de botijão Feidando um pra caralho tá com um gás forte Nossa Pera ai Pega a surpresa Putijão meu mano que eu vou acabando contigo Você tá ligando agora que eu vejo Que Nicolau Pater vai pensando numa rima Pensando no desejo de pegar tua irmã Tudo bem Pensa pelo lado do bolo Então tu vai ter mais um cara pra vender óculos Pra entrar na tua família Camarada sabe que pra alguns eu digo ele não Principalmente com os cara que quer roubar namorada E quer pagar dividão Tudo bem truta sabe Cê na fina Cê falou de gás Cê pega na mangueira e suga e sai que a voz fina Ei que papo é esse Cê é do que te mato né mano Polícia tá na fé Tu gosta de mangueira tu só fuma na guilé Polícia vai chegando em triangulão Vai negado mano que eu vou ocupando meu plano Na verdade esse cara não é socialista mas foi pra Cuba Hahahaha Aí todo o respeito armando é zoeira aí Ai mano desafio não tem votação não mano Que vale a diversão Valeu demais Música